Quando você tem uma empresa, você tem que cuidar muito bem da gestão do negócio. E tem alguns números que falam para você se você está indo na direção certa ou não. Primeira coisa, você tem que ter um processo. Qualquer área da sua empresa tem que ter um processo. As pessoas têm que saber o que elas têm que fazer para fazer aquela área dar certo. Você vai mapear os processos da empresa. O processo de vendas é mais fácil. Quando você vai para o processo de financeiro, processo de RH, processo de expedição, logística, são processos um pouquinho mais complexos, um processo de um serviço, um pouquinho mais complexo. Mas é muito importante que você mapeie os processos. E talvez você leve um ano mapeando processos. E está tudo bem, demora mesmo. Depois que você mapeia os processos, você fala o que é feito, por quem, usando o quê, em quanto tempo, quanto que vai gastar. Aí você começa a criar os indicadores. O que é um indicador? Um número simples, tá? Que mede uma parte de um processo. Os indicadores que eu vejo, o que a gente chama de indicadores gerenciais, é o indicador, por exemplo, bom, eu tenho uma empresa de treinamentos. Eu também tenho uma empresa de treinamentos. E a empresa de treinamentos, a gente vende um evento chamado Imersão e Tupês, que é um dos eventos. A quantidade de vendas, de ingressos para esse evento, por dia, é o indicador que eu quero ver. O número cai de 30, por exemplo, para 12. Eu vou entrar naquele indicador e entender por que está vendendo menos. Mas se a meta é 25 por dia, a gente está vendendo 30, 28, 40, 35, eu não olho, eu não entro no detalhe. Por quê? Porque está acima da meta. Você tem um indicador, que é um número simples, não pode ser nada complexo. Você tem que ver numa folha de papel todos os seus indicadores gerenciais. E tem que ser de 3 a 5, não pode ser muitos. Só que aqueles indicadores, eles vêm de processos que têm outros indicadores também. E se um indicador estiver abaixo da meta, você tem que entrar naquele indicador, explodir aquele indicador e olhar para os outros indicadores que fazem parte, que constroem aquele indicador. E aí você vê qual dos outros indicadores, que já são secundários, que não é o gerencial, que está prejudicando o teu indicador gerencial. Só que os indicadores geram a meta. E aí você vai falar para a tua equipe, olha, equipe, o nosso indicador de, por exemplo, ticket médio, o quanto que cada pessoa está pagando no ingresso, ingresso mais upsell, qual é a nota que a gente está passando. Esse indicador de ticket médio, ele tem que estar, por exemplo, 800 reais. E aí eu vejo que ele está 730 reais. Ele falou, opa, espera aí, ele está abaixo da meta. O que a gente vai fazer? Eu vou reunir a equipe e vou falar o seguinte, pessoal, esse indicador está 730 reais. Como é que a gente aumenta para 800 reais? E aí eu deixo que a equipe fale. Ah, por que a gente não faz um upsell? É um upsell, interessante o upsell. Bom, se a gente vai fazer um upsell, então a gente vai fazer o upsell do quê? Vamos fazer o upsell desse e desse produto. Quer dizer, vender um produto a mais. Isso é um upsell. É um produto a mais que a pessoa compra o primeiro produto. Isso geralmente aumenta o ticket médio, o preço da transação, preço médio de transação, pegando todas as transações que foram feitas no dia ou no mês. E aí eu falo, ah, legal, então vamos criar para isso, para a gente atingir de 730 a 800, tem um gap aqui, tem uma lacuna aqui, a gente cria um plano de ação. Então o plano de ação é, vamos fazer um upsell de um produto que tem um preço maior. Ah, legal. A gente vai fazer o upsell. Como que a gente vai fazer o upsell? Quem que vai ser o responsável? Quando é que a gente começa a fazer isso? Quem que vai medir o número? Tem um plano de ação agora. Uma vez que tem um plano de ação, implementa-se o plano de ação. E aí depois de uma semana, por exemplo, mede-se de novo. A gente bateu a meta ou não? Você estava medindo o indicador o tempo todo. Ah, a gente bateu a meta. Ótimo. Se bateu a meta, tem um bônus. Tem um bônus, porque a equipe bateu a meta. A equipe conseguiu fazer aquilo, então tem um bônus. Não bateu a meta. Não bateu a meta, mas a gente chegou a quanto? Ah, de R$730, a gente chegou a R$780, mas não bateu em R$800. Não tem o bônus, mas ainda tem um gap. Qual o plano de ação que a gente vai fazer para cobrir esse gap aqui agora de R$20 no ticket médio? Ah, a gente pode continuar fazendo a mesma coisa, só que acelerar mais uma determinada área. Ah, então vamos fazer isso. Vamos medir na semana seguinte. Atingimos, atingimos. Bônus, não atingimos. O que é que falta? Então, você vai gerenciar sempre em cima do gap, sempre em cima da lacuna. Qual é a solução mais inteligente para cobrir esse gap? Cara, a gente pode construir um sistema, o nosso próprio ERP, e a gente vai controlar todas as vendas, todas as pessoas, todos os números, e aí a gente vai saber exatamente onde está o problema, e aí a gente vai conseguir agir contratando uma empresa no Canadá para fazer esse plano de ação. Pô, interessante, essa é uma solução muito boa. Mas qual é a solução mais burra para resolver esse problema? A solução mais burra é o seguinte, a gente contrata um estagiário, esse estagiário vai todo dia ficar digitando no Excel os números, e aí a gente vai fazer uma fórmula que vai sair um número lá do outro lado. Ótimo, vamos contratar essa solução porque a solução é mais barata, mais rápida, apesar de ser a solução, entre aspas, mais burra. Então, com isso daí, você tem o indicador, você tem a meta, você tem o bônus, você tem o processo e você tem um processo de gestão, uma maneira de gerir um negócio, que é olhar sempre para a meta, olhar para o indicador e ver qual é o gap. Uma vez que você vê qual é o gap, o gap pode ser de preço, como eu falei, pode ser de número de vendas, pode ser de tempo de entrega, a meta de uma pessoa tem que estar associada ao que a gente chama de meta global, que é a meta do negócio. Ah, nesse ano eu quero que o meu negócio fature 100 milhões de reais. Tá, agora 100 milhões de reais é um número muito distante do cara que compra tráfego no Facebook. Você não pode chegar para um cara que faz anúncio no Facebook na sua empresa e falar o seguinte, nossa meta é chegar em 100 milhões de reais. Você até pode falar para ele, para ele ter uma ideia do que está acontecendo, mas ele não tem a mínima ideia de como ele contribui para a meta de 100 milhões de reais. Então você tem que desdobrar a meta. O que é desdobrar a meta? Eu quero 100 milhões de reais. Tudo bem. Quais são as unidades de negócio que geram 100 milhões de reais? A gente tem a unidade de 1, 2 e 3. A 1 está gerando 30, a gente consegue chegar em 50. Ok, vamos dar uma olhada nessa unidade aqui. Então aqui a gente está gerando 30 e tem que tirar 50. Quantas vendas a gente tem que fazer para gerar 50 milhões de reais? Ah, a gente tem que fazer, sei lá, 10 mil vendas ao longo do ano. Ah, interessante. 10 mil vendas, a gente precisa de quantas visitas ou de quantos cliques no site, no anúncio ou de quantas ligações para gerar 10 mil vendas? Ah, a gente precisa de 100 mil visitas no site para gerar 10 mil vendas. O analista de tráfego. Você tem que conseguir, ao longo desse mês, digamos que sejam 12 mil visitas, para ficar fácil. Ao longo desse mês, você tem que conseguir mil visitas, gastando em cada visita 8 centavos. Essa é a sua meta. Acabou. Agora você tem uma meta. Ele tem uma meta de tempo, uma meta de preço, uma meta de quantidade de visitas e a qualificação do público tem que ser essa, essa e essa. Agora ele tem uma meta de qualificação de público para gerar visita no site de instalação de RP, por exemplo, para gerar os 100 milhões de reais no final de um ano. Então você pega uma meta global e você vai desdobrando a meta global para cada departamento e para cada pessoa. Como que o RH contribui para a meta global? Como que o financeiro pode contribuir para a meta global? Como que todas as pessoas contribuem para a meta global? É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Não é fácil. O conceito, eu tenho certeza que você está entendendo. Mas você executar isso na prática não é fácil. Mas é para lá que você tem que caminhar. Porque se você falar, se não é fácil, eu não vou nem começar, você nunca vai chegar nesse lugar. E esse lugar é o lugar onde estão as grandes empresas. Processo, meta para todo mundo, bônus para todo mundo, indicador, indicadores desdobrados para cada área. É para lá que você tem que ir se você quer que a sua empresa seja uma empresa grande, uma empresa relevante, uma empresa sustentável, uma empresa valiosa. A melhor maneira de você medir esses indicadores é através da tecnologia. Quanto menos você depender da leitura de indicadores, da mão de obra, das pessoas, menos erros você vai cometer e melhores números você vai ter. Melhor número não significa número azul ou vermelho. São números corretos. Porque são os números que fazem você tomar uma decisão. Não existe decisão sem números. Tem um número e aí as pessoas discutem em cima do número. Porque o número é algo muito claro, muito transparente. Mostra o cenário com muita clareza. Quando você tem clareza do cenário, quando você tem clareza do que você quer, quando você tem clareza de para onde a sua empresa deve ir, você tem poder. Indicador, meta, bônus, processo. Meta global, meta de cada departamento, as metas desdobradas, os indicadores desdobrados. E se tem um indicador que está abaixo da meta, você desdobra ele, entra em todos os subindicadores que geram aquele indicador. E se tiver um ruim, você entra de novo e vai entrando até chegar na base. E ali você cria um plano de ação. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br. E lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, dobresuaempresa.com.br.